8 dias na África do Sul, surpreendentemente maravilhosa, em específico Cidade do Cabo. Eu estou agora na Table Mountain, é uma das vistas mais lindas que eu já vi. Se você tem vontade e curiosidade de conhecer este destino, fica neste canal para saber dicas imperdíveis. Meu nome é Claudiana e há 20 anos eu ajudo você a fazer a sua viagem dos sonhos. 4 dias em Jonesburgo, 3 na Cidade do Cabo e é pouco. A cidade é linda, perfeita, da vista de cima, mas embaixo também. O hospitaleiro, os passeios belíssimos e para gente brasileira que recebe em real, a notícia boa é que a moeda é um pouco equiparada, então não assusta tanto quanto na Europa. Veja as principais dicas que eu amei selecionar para você. Então, bora lá. Cidade do Cabo é a capital legislativa da África do Sul. Detentora de belas poesagens, de um astral contagiante. A cidade é símbolo de miscigenação de culturas. A chamada Cidade Mãe é vibrante e cheia de atrativos. Quando você se der conta, já foi conquistado. A Cidade do Cabo é completamente diferente daquela imagem que muita gente tem da África como um todo, com calo forte e animais disputando comida nas savanas. A comparação mais próxima e comum a de se fazer é com o Rio de Janeiro. Prepare-se para conhecer um lugar com muito verde, montanhas, praias e um mar estonteante. A geografia da região é privilegiada e isso é incontestável. E você pode acabar encontrando por lá coisas que nem imaginava, como pinguins, nadar com focas e tubarões. Por onde quer que se chegue, o primeiro lugar que chamará sua atenção ao circular pela Cidade do Cabo provavelmente será a imponente Table Mountain. A montanha tem cerca de 3 quilômetros de extensão e é um dos grandes símbolos da África do Sul. Difícil a dizer se a vista é mais bonita de baixo ou lá de cima. A subida é feita por bondinhos ou até caminhando. Praticamente imperdível. Outro lugar que não pode faltar em nenhum roteiro é o Waterfront. A área portuária da cidade foi revitalizada e ganhou outra cara com shoppings, lojas, bares e ótimos restaurantes. Falando nisso, comer bem por um preço justo é um dos grandes incentivos dos viajantes. Nos cardápios não faltam peixes e frutos do mar, além dos ótimos vinhos produzidos na região. Se o que você gosta é de natureza, então esse é o lugar certo. Praias como Climpton ou Camps Bay são a sensação no verão. Mesmo que o mar seja gelado o ano inteiro, para ter paisagens como as de filme, a dica é passear pela Champions Peak Drive e então chegar ao Cabo da Boa Esperança e o Cape Point, uma das pontinhas do continente africano. Vale a pena parar também na fofíssima Boulder Beach, uma praia com uma colônia de pinguins. E quando ir na Cidade do Cabo? Inverno e verão são estações bastante diferentes, por isso o planejamento da viagem requer um cuidado especial. As estações seguem o padrão do Hemisfério Sul. Final e início do ano é verão. Meio do ano é inverno. O verão, de dezembro a março, é o período mais seco do ano, com temperaturas médias em torno de 21 graus, mas que em dias extremos ultrapassam 30 graus. É nesse período que a cidade recebe mais turistas, tem mais festas e vive seu esplendor. Essa é também a época em que as praias ficam cheias de gente na praia. Na areia, né? Porque o mar é gelado e sem chance. O inverno, por outro lado, apresenta temperaturas amenas na casa de 13 graus, mas que durante a noite pode ser inferior a 8. O inverno, principalmente entre maio e agosto, vem acompanhado de dias mais chuvosos e nublados, roupas mais quentes e cidade mais vazia. Cidade do Cabo recebe ventos constantes, independentemente da época do ano em que você viaja, é indicado levar um agasalho para se proteger do vento, que acaba deixando a sensação térmica baixa. Eu mesmo voltei de lá agora no início de março, calor, final do verão e senti frio em vários lugares. Como chegar na bela cidade do Cabo? Boa notícia! Recentemente a Sofia África inaugurou um voo direto de São Paulo para a cidade do Cabo, com duração de 7 horas e meia. Já no meu caso, peguei um voo para Joanesburgo, pela Latam, e lá comprei um voo interno para a cidade do Cabo. Onde ficar nessa cidade linda? Entenda as regiões! O lugar que concentra a maior quantidade de hotéis e que indicamos para hospedagem é a região Waterfront. Essa área é indicada para quem quer circular a pé e está próximo do burburinho da cidade, de restaurantes e lojas. Como há muitas seguranças e movimento de dia e noite, torna-se mais seguro ficar por ali. O centro é indicado para quem busca opções de hospedagens mais econômicas, mas é preciso saber que, com exceção da Long Street, que foi aonde fiquei, a maioria das suas regiões fica deserta durante a noite. Se quiser conseguir bons preços e, de quebra, ter uma bela vista, o bairro de Seapoint e Grand Point são boas escolhas. Eles não estão distantes de Waterfront, oferecem boa quantidade de hotéis e têm comércio, principalmente em Greenpoint. O que fazer na cidade do Cabo? São muitos os atrativos dessa linda cidade. Por isso, recomendamos ao menos 5 dias para explorá-la. Se houver mais tempo, melhor ainda, porque assim você poderá conhecer tudo com mais calma. Independentemente do tempo disponível, não dá para deixar de subir a Table Mountain, um dos símbolos do país, e passar pelo Waterfront, região que reúne lojas e ótimos restaurantes. Também vale a pena visitar Robyn Island, onde Mandela esteve preso, e passar pelas praias de Boulder Beach e Camps Bale. Os dias de céu aberto devem ser bem aproveitados, e uma excelente maneira de tirar todo o proveito do bom tempo é fazer um passeio pela Península e ao Cabo de Boa Esperança e Cape Point, que tem uma paisagem espetacular. Comer bem ou tomar bons vinhos não é uma tarefa difícil para quem visita a cidade do Cabo. O melhor, os bons restaurantes têm excelentes preços e um cardápio muito variado. Peixes fresquinhos, muita opção. Table Mountain é um ponto turístico que você não pode perder ao viajar na cidade do Cabo. Muita gente compara a cidade sul-africana ao Rio de Janeiro. Nesse caso, a Table Mountain seria equivalente ao pão de açúcar. Digamos assim, com a diferença de ser bem maior. A Table Mountain tem um pouco mais de mil metros de altura e em cerca de 3 quilômetros de extensão. Ela foi considerada uma das sete maravilhas do mundo e pode ser vista de diversas áreas da cidade. Além de chamar a atenção pela sua aparência externa, desigual, é preciso lembrar que o local apresenta vasta flora e mirantes para as diversas áreas da cidade, que proporcionam paisagens espetaculares. Mesmo sendo um símbolo que pode ser observado em terra firme, fazer a subida e conhecer a Table Mountain lá de cima é sem igual. Pode não parecer, mas o topo da montanha é plano e cheio de trilhas. Você pode passar o dia todo caminhando lá em cima e observando os inúmeros mirantes que ela tem. São tantos ângulos diferentes e todos com vistas tão bonitas que a vontade de curtir o visual e tirar fotos está presente todo momento. A subida pode ser feita de duas formas. Através das trilhas e pelos bondinhos. Lá em cima você pode caminhar com tranquilidade e tirar muitas fotos. Não há necessidade de guia para fazer as trilhas, ok? Caso queira passar todo dia lá em cima e observar o pôr do sol, também é super possível. Eles têm uma estrutura excelente de restaurantes, lojas, banheiros. Bom, a dica nesse caso é a estação do bondinho e a Table Mountain fica fechada quando venta muito ou quando há grande quantidade de nuvens e pouca visibilidade. Não é comum ela estar fechada e por isso na primeira oportunidade em que o tempo estiver bom, suba. Talvez irá enfrentar uma fila para comprar o ingresso, mas prefiro dessa forma a comprar o ingresso com antecedência e no dia estar com baixa visibilidade ou fechado. Ah, caso você esteja lá em cima e ouça uma sirena, desça, pois ela indica que a estação fechará em instantes. Caso queira conhecer a Table Mountain mais vazia, vá à tarde quando o movimento é menor. Fui para o ver o pôr do sol e peguei zero filas. Pessoas com carrinhos de bebê ou cadeirantes não terão dificuldades, pois boa parte das trilhas é pavimentada. Vá com agasalho para se proteger dos ventos. É muito frio lá em cima. O waterfront é localizado no coração turístico da cidade do Cabo. É um dos lugares mais visitados e imperdíveis. Waterfront é uma área portuária revitalizada que tem shoppings, mercados e muitos restaurantes. O complexo é ideal para quem quer fazer compras ou simplesmente se divertir. Afinal, entretenimento não falta. Dali saem diversas embarcações particulares ou não e passeios para conhecer a costa do Cabo ou os canais do próprio waterfront. A região é movimentada dia e noite e conta com bastante segurança. Você pode andar livremente, se preocupar apenas em escolher um local para almoçar ou jantar. São tantas coisas para fazer no waterfront e tantos restaurantes legais que esse é um lugar para voltar várias vezes ao longo da viagem. É um bairro na área central da cidade do Cabo interessante demais, por ser base da cultura Cape Mallen. O lugar, composto por muitas casinhas de pintura colorida e ruas de pedra, é considerado uma favela da cidade e, ao mesmo tempo, simboliza um pouco da miscigenação da cultura sul-africana. Ali, vivem juntos descendentes de escravos, indianos e muitos muçulmanos. Champsman Beach Drive É uma rota de nove quilômetros que contorna o Champsman Beach Drive. O lugar não pode passar em branco no roteiro de quem dá a volta na península, pois oferece uma visão espetacular. O Cabo é muito conhecido por seus morros e estradas à beira-mar. Se você quiser observar um dos cenários mais lindos dessa região, passe por essa estrada e não se arrependerá. Camps Bay É a praia mais vadalada do Cabo. Não bastasse a água cristalina e o fato de ser um ponto ótimo para admirar o pôr de sol. Esse é também um local perfeito para tirar uma foto dos doze apóstolos. Formação rochosa, que faz parte da Table Mountain. A praia fica movimentada no verão e é escolhida por muita gente para aproveitar o sol da estação mais quente do ano. Um fato interessante é que quem visita a praia quase não entra no mar, pois essa região tem águas bem geladas. Outro fator que contribui para não entrar no mar são as visitas dos tubarões. No sul da África há muitos tubarões, porém existe sinalização com bandeiras e pessoas vigiando as praias para evitar acidentes. Deixa eu indicar um restaurante, o Two Oceans. A visita ao Cabo da Boa Esperança normalmente é feita em dia inteiro. Se surgir a dúvida de onde almoçar durante o passeio, não precisa se preocupar. Vai ao Two Oceans, dentro da Table Mountain National Park. O restaurante Two Oceans fica durante o passeio da Península do Cabo. É simplesmente maravilhoso. Além da comida ser muito gostosa, com um preço justo, você vai ter um visual que não encontra em qualquer lugar. E o restaurante Mama África? Carne de avestruz, carne de crocodilo e o kudu. Esses são alguns dos pratos no cardápio do Mama África. O restaurante oferece um pouco da cozinha africana e é uma ótima oportunidade para conhecer mais a fundo a culinária do continente. Boa parte dos pratos é um tanto exótico, porém, quem não quiser usar, não precisa se preocupar. O lugar também oferece pratos com frangos e camarão. O prato também é para vegetarianos. Experimente passar por lá numa noite de sexta ou sábado, dias em que normalmente a música é ao vivo. E você vai ficar conquistado. O lugar é muito interessante para jantar e ao mesmo tempo tomar um drink no bar e ouvir a música local. Long Street, no centro, é uma das principais ruas da cidade do Cabo. O lugar tem bastante movimento ao dia e também à noite. É ótimo para fazer compras e à noite é ótimo para visitar bares e restaurantes. A rua é considerada por muita gente o melhor lugar no Cabo para curtir à noite. Os locais dominam essa região e isto é ótimo para sentir ainda mais o clima animado e hospitaleiro. Às vezes, pode se sentir um pouco intimidado, mas há segurança em cada quarteirão. E você, ama aventuras? O mergulho em gaiola com tubarões brancos é um passeio ideal para você. A África do Sul tem um litoral cheio de tubarões e para vê-los bem de pertinho, esse passeio é bem indicado. O tour tem duração de um dia completo e consiste em um passeio de barco. Os animais são atraídos por alimentos apresentados a eles e nessa hora que o turista tira fotos e entra em uma gaiola no mar. Passeio pela Península Fazer um passeio pela Península do Cabo é uma atividade que não deve ficar fora do seu roteiro, por menor que seja o tempo na cidade do Cabo. O passeio completo dura um dia e consiste em contornar a Península de Carro, passando por diferentes pontos e parando naqueles que considerar mais importantes. As paisagens são incríveis, com muito verde, muitas montanhas e um mar belíssimo. Prefira fazer esse passeio em um dia de sol, que deixa o cenário ainda mais belo. Sugerimos que você passe por Hot Bale ou pela Champions Peak Drive, que tem uma vista linda, digna de filme. Depois, prossiga até Cape Point, onde você pode parar para almoçar e conhecer o belo farol que há no lugar. Por fim, mas não menos importante, conheça Boulder Beach. Esse passeio pode ser feito com agências de turismo ou em um carro mesmo. Passeio pelas Vinícolas A região da cidade do Cabo é uma grande produtora de vinhos. A bebida produzida no país é exportada para diversos países. Amantes de bebida ou não, não deixe de fazer um passeio pelos vinícolas, que costumam ter cenários naturais muito bonitos e, na maioria das vezes, oferecem degustação de vinho aos visitantes por preços justos. Ilha das Focas Quem gosta de animais e nunca teve oportunidade de admirar as focas de perto, não pode deixar de conhecer o Sea Island ou Ilha das Focas. O passeio do barco leva cerca de 20 minutos para chegar ao seu destino. Você pode apenas passar dentro de um barco mesmo e contemplá-las ou fazer como eu, um mergulho. Isso mesmo, acredite, apesar de desengonçadas fora da água, dentro nadam com graça e elegância. Vou passar na descrição mais detalhes caso você queira fazer esse passeio também. Praia da cidade do Cabo É difícil visitar a cidade do Cabo e não se impressionar com a natureza da região. O mar, principalmente, chama a atenção por ser cristalino e vários tons diferentes de verde claro, um tom de azul forte. A má notícia é que, apesar de muito bonito, o mar funciona mais para admirar do que para nadar. Embora pouca gente entre no mar, não pense que ninguém utiliza as praias. Elas fazem, sim, muito sucesso, principalmente no verão, quando as areias são tomadas por moradores locais e turistas. Sem sombra de dúvida, a praia mais famosa da região é Camps Bay, que, além de ter um visual belo, apresenta uma vista incrível para o Morro dos Doze Apóstolos, com ótimos restaurantes na Avenida Beira Mar. É lá que a badalação acontece, especialmente aos domingos. Os amantes de animais não podem perder Boulder's Beach, a praia onde fica uma colônia de pinguins africanos. Essa praia tem um acesso pago pelo parque, mas há acessos gratuitos também, com menos pinguim. Se você der sorte e quiser enfrentar a água também, poderá, quem sabe, nadar com pinguim. Um fato que merece observação é quanto aos tubarões. Em toda a região há muitos tubarões, porém existe um cuidado especial da cidade para evitar acidentes. Em várias praias há sinalizações com bandeiras e pessoas observando o mar para avisar aos banhistas, caso seja observada a presença de algum animal. No final das contas, com a água gelada em torno de 10 graus e a presença de tubarões, o incentivo para entrar no mar acaba sendo pequeno. A cidade do Cabo tem muitos pontos turísticos. Por isso, quanto mais tempo você tiver para explorar o destino, melhor. Acordar e olhar para o céu observando como está o tempo é a melhor providência para planejar sua programação de áreas. Se o tempo estiver aberto, aproveite bem o dia e dê preferências e atividades ao ar livre. Se estiver chovendo, procure visitar museus e lugares fechados. Agora, vamos para as dicas de ouro. Brasileiros que viajam a turismo ou negócios por até 90 dias para a África do Sul não precisam de visto. Basta apenas apresentar um passaporte comum e, é claro, a vacina de febre amarela. Para quem quer alugar um carro, não deixe de pedir a PID, permissão internacional para dirigir, que pode ser que seja exigido durante alguma parada. Um detalhe importantíssimo em relação ao país, diferente aqui do Brasil, utiliza a mão inglesa. Beleza. O volante dos automóveis fica do lado direito. Então, imagina passar a marcha com a esquerda. Já indico já pegar um carro automático para alugar, ok? A moeda oficial do país é o RAND. É ela que você vai usar nas suas transações. Atualmente, para R$ 1,00, está em média R$ 0,30 de RAND. Segurança. Fala-se muito sobre os altos índices de violência em algumas cidades da África do Sul. E muita gente tem receio de visitar o país por conta disso. Durante minha viagem, achei a cidade segura e não tive qualquer contratempo. É preciso tomar o mesmo tipo de cuidado que se toma nas grandes cidades brasileiras e ter ciência de que praticamente não se anda a pé à noite, a não ser em algumas áreas específicas. Não recomendamos caminhar em lugares ermos durante a noite, como o centro. Nem andar com pertences valiosas. No centro, por exemplo, a dica é proteger a sua bolsa e não deixar nada fácil de acesso. Nem nos bolsos, nem ficar tirando foto. Sobre o câmbio, diferente de muitos lugares, nesse país você pode caminhar no próprio aeroporto. Ele é até mais baixo que vários lugares na cidade. Então, já chegando no aeroporto que você já pousou, já pode fazer o câmbio ali com tranquilidade que você vai estar fazendo um bom negócio. Ou seja, gastronomia 10 de 10. O lugar é lindo e maravilhoso. Sem dúvida, a cidade do Cabo tem que ficar na sua rota. Uns detalhes para as lembrancinhas e os famosos souvenirs. Eu realmente achei que não compensava, os preços não estavam bons. Então, infelizmente, não consegui encher a minha malinha. Mas, voltei com muitas memórias muito boas, lindas, paisagens belíssimas. Aproveitei a gastronomia local, sem gastar muito. Eu indico a cidade do Cabo. Se você gostou desse vídeo, curta, siga, comente. Se você foi na cidade através das minhas dicas, também comente aqui a sua experiência na cidade do Cabo. Vou deixar no card um vídeo que eu falo do Krug Park, que é outra região praticamente imperdível para você que está na África do Sul. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho